Música Destinar recursos em conjunto na área da segurança pública em Santa Catarina Esta foi a decisão dos deputados que integram a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa durante reunião realizada na quarta-feira O grupo vai apresentar uma emenda ao orçamento do Estado que contempla a Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual A iniciativa dos parlamentares veio após o recebimento de diversos pedidos pelos municípios catarinenses Somente do extremo oeste, 35 cidades solicitaram a destinação de recursos para a aquisição de equipamentos e estruturação das corporações Somado todos os pedidos, o valor é um montante que é muito difícil de nós por emendas parlamentares individuais, atender a todas as solicitações que estão sendo feitas Então, nós estamos propondo enquanto bancada do Oeste para que seja incluído no orçamento do Estado uma previsão desse investimento na infraestrutura de segurança pública para atender a essa demanda criada pelos batalhões, pelas corporações que necessitam de uma reestruturação precisam melhorar os seus equipamentos seja viatura, seja colete, sejam armas e que assim a gente possa manter a segurança pública do Estado de Santa Catarina sendo uma grande referência nacional A emenda deve ser apresentada pela bancada do Oeste ainda este ano para a inclusão dos recursos no orçamento do Estado do ano que vem E a 8 de reserva da...